Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Antes de você eu era do mundão, gratidão Minha princesa, mudou minha cabeça, só me fez crescer Bota fé no que eu vou dizer Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que do que de mim Número 1, quer vir quem quer? Esquece? É isso aí É isso aí